Momento Velocidade, oferecimento, feirão e carros, para cada momento a melhor opção, vem pro feirão! E Mitsubishi Motors, drive your ambition! Olá, seja bem-vindo ao Momento Velocidade aqui na TV Gazeta e hoje direto de Interlagos, a gente vai falar de Fórmula 4 Brasil e um convidado especial. Ó pessoal, aqui é o Momento Velocidade na TV Gazeta e vocês não estão mudando de canal não. Tem o Caio Castro, mas não vamos falar de novela não, a gente vai falar de velocidade. Caio, então o ator Nicolas Giafone te emprestou um carro pra você acelerar hoje? E aí França, tudo bem? Pessoal da Gazeta. Gentilmente ele quebrou esse galho hoje, pude conhecer e pilotar um F4 aqui em Interlagos, né? Brinquedo é bom, hein? Brinquedo vale a pena. Isso que o Caio tá acostumado a andar de Porsche, mas o Nick, realmente andar de Porsche é uma coisa, mas Fórmula deve ser um negócio, andar de Fórmula em Interlagos, você tá realizando esse sonho inclusive hoje, né? Ah, é verdade, é. Era a minha maior vontade desde que anunciou a Fórmula 4, era andar em Interlagos e desde ontem tô aqui andando sem parar, já foram 400 quilômetros aqui, ainda tenho mais alguns pra fazer, então era tudo que eu mais queria. Bom, Caio, acabei de ver a sua volta, foi realmente muito rápido, você virou um tempo competitivo só, meu, duas, três voltas, eu já estive na sua posição de guiar um carro de um amigo ou de um piloto, é diferente, né? Você não veio aqui pra fazer tempo, você veio pra se divertir também, mas na hora que baixa a viseira parece que a gente esquece, né? É, esquece de tudo, mas a única coisa que eu não posso esquecer é de entregar o carro inteiro, né? Então, só de entregar o carro e ter feito a lição de casa, ter me divertido, já tá ótimo. É, mas é o que você falou, é uma maravilha. E a gente sabe, né, Caio, eu posso ter o orgulho de falar que eu tenho uma amizade de pista com o Caio, porque a gente já correu bastante junto de kart, alguns eventos, no Dash and Don eu ganhei, na Pro 500 você já ganhou, então tá, tamo um a um, tá bom assim, Caio? Tamo kids, tamo kids. Mas, ó, brincadeiras à parte, o Caio realmente levou a sério a profissão, eu falo isso pra todo mundo, sempre tenho muito orgulho de falar que eu vi esse cara andando de karting door, de F4, de Pro 500, fez todos os campeonatos à base pra depois ir pra Porsche. E é isso que tem que ser feito, né, Caio? Porque isso aqui não é uma brincadeira, né? Esse nível de competição, às vezes a gente tá falando de um, dois décimos, é muito difícil achar isso num carro de corrida, né? Sem dúvida, é um tempo que a gente não conta no relógio, mas é um nada praticamente que a gente leva muito em conta e vibra com um décimo a menos por volta, e isso no final de uma corrida faz a diferença, né? Eu acho que a F4 vem exatamente pra isso, pra dar uma base pra esses pilotos que querem chegar na elite do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1. Bom, agora ao lado do Nicolas Giafone, e Nick, um dia diferente, né? Eu, por exemplo, tenho ciúmes do meu carro que você não possa imaginar, mas você emprestou o carro pro Caio Castro, ele te devolveu inteirinho e acelerou muito, né? Como é que foi esse dia e de quem foi essa ideia? Ah, foi um dia muito gostoso, um dia diferente, né? Um dia na pista completamente diferente dos outros, e é bom fugir do normal, às vezes é legal, é gostoso ter um clima um pouco diferente, mas é claro, né, o carro, a gente fica nervoso com o nosso carro sempre, mas eu sabia do profissionalismo do Caio, eu sei que ele via já há muito tempo na Porsche, guiou também um outro tipo de fórmula também, o fórmula futuro do Massa, então eu sabia que era um cara já com uma consciência do que ele estava fazendo, então isso me deixou muito mais tranquilo. E pra finalizar, o Felipe Giafone também tem vários empregos, né? Comentarista, piloto e também pai de piloto. Como é que está sendo esse primeiro ano da F4? O Felipe, é o que você estava esperando mesmo? Está se surpreendendo? E como está o Nick também nesse primeiro ano? O Nick logo de cara na primeira corrida conseguiu um pódio, bem melhor do que eu esperava, mas a categoria é muito bacana, né? A categoria, finalmente, a gente tem de volta uma categoria de base no Brasil, e então é uma oportunidade que normalmente, quando essa molecada que quer ir para a Europa, Fórmula 1, normalmente dois, três que saem vão por ano, né? Agora você tem uma categoria que tem 16 que não precisam ir para fora para pegar a manha e depois decidir, ok, agora vamos para fora mais preparados. Perfeito, então, Felipe. Agora só falta os pais dos pilotos andarem no Fórmula 4. Você topa, né, Felipe? Topo, opa o seu topo. Aí, Julianelli, fica a dica aí. Felipe, obrigado então mais uma vez. Vamos lá. Obrigado. Momento Velocidade Oferecimento Feirão e Carros Para cada momento, a melhor opção Vem para o Feirão E Mitsubishi Motors Drive Your Ambition Feirão e Carros